Jade Jadson é uma alegria, vamos lá! Foi pra amar, amar e amar, com a dificuldade de estender a mão ao rei, e fazer o bem, e fazer o bem, ser justo é necessário e não desejar, e fazer o bem, e fazer o bem. Tá tarde nos olhos e vai ver ao seu redor, alguém que necessita tanto de você, será que é tão difícil você estender a mão, ele é seu irmão, ele é seu irmão. Tudo que ele ensinou foi amar, amar e amar e amar. Tudo que ele ensinou e sofreu foi amar, amar e amar. Esqueça a vaidade e abra seu coração, o mundo é tão grande e precisa de você. Será que é tão difícil dividir o pão com alguém, e fazer o bem, e fazer o bem. Tudo que ele ensinou foi amar, amar e amar e amar. Tudo que ele ensinou e sofreu foi amar, amar e amar. Eu queria dizer, não precisaria fazer os contatos, Jade Jadson, mais 067 999 959 797 www.jadejadson.com.br E aí